Tiago organiza os equipamentos para a aula de ginástica. A academia dele é ao ar livre. O teto são as folhas dessa mangueira. Está protegendo do sol, da chuva, porque às vezes está na época da chuva. E às vezes tem uma garoinha, a gente consegue dar aula mesmo com a garoinha, porque a árvore protege. Realmente aqui tem vários benefícios essa árvore aqui. Goiânia tem cerca de 950 mil árvores, que faz dela, segundo o IBGE, a capital mais arborizada do país. E mantém o título da segunda do mundo. Só perde para Edmonton, no Canadá. O espaço urbano se torna muito mais agradável, não só sobre o aspecto da parte de controle de temperatura em si, diminuindo a incidência das ilhas de calor, mas também pela questão do lado urbanístico, ou seja, o olhar em cima das flores, do verde, ou seja, tudo isso aumenta, na verdade, o índice de desenvolvimento humano e até mesmo ambiental da cidade. Mas aí vem a questão. Como são substituídas as árvores que caem porque ficam doentes e dão um trabalhão nesse tempo de chuva? Só na semana passada, mais de 150 foram para o chão. Se a pessoa detectar, por exemplo, não está na porta da casa dele, mas está na ilha, e se essa árvore cair, pode atingir a casa dele? Então, se ele notar que tem algum problema, ele pode ligar para a comurgue, ou mesmo para a ama. Nesse caso, nem necessita da ama. A própria comurgue enviará lá um técnico que vai fazer a avaliação e, se necessário, vai retirar. Para cada árvore que a prefeitura corta, outras três são plantadas no lugar. E a preferência agora são por árvores de pequeno poste, mas para flores, como esta aqui. As mangubas, sibipirunas, sete copas de amelões ficaram no passado. O comurgue vai orientar o tipo de árvore que vai avaliar se tem rede, se não tem rede, largura da calçada, tudo isso vai ser levado em consideração e ele vai receber essa muda de graça para fazer o plantio. Para quem quer ajudar a cidade a ficar cada vez mais arborizada, basta procurar o serviço de doação de mudas da comurgue. Para muita gente, árvore é sinônimo de gratidão, muito mais que lugar de sombra e água fresca. Eu louvo a Deus por uma árvore. Eu chego até a abraçar as árvores. Você sabia? Que eu amo.